Onde é que tu tava? Eu quero um beijo de lascar o cano, pois eu sou baiano, cara beijador Morena, de onde é que tu tava? Onde é que tu tava? Onde é que tava tu? Passei a noite procurando tu, procurando tu, procurando tu Passei a noite procurando tu, procurando tu Chega pra perto me dá uma roxo, que eu já tô roxo de tanto roer Acende o fogo da minha fogueira, que a noite inteira só faltei morrer Vim procurando, meu amor, te dando, e tô me negando, fazendo eu sofrer Vim procurando, meu amor, te dando, e tô me negando, fazendo eu sofrer Morena, diga, aonde é que tu tava? Aonde é que tu tava? Onde é que tava tu? Passei a noite procurando tu, procurando tu, procurando tu Passei a noite procurando tu, procurando tu, procurando tu Eu fico triste, meu amor, me beija, desde que não seja beijo de amor E se teu beijo sei que me venena, mas não tem a pena ser é matador Eu quero um beijo de lascar o cano, pois eu sou baiano, cabra beijador Eu quero um beijo de lascar o cano, pois eu sou baiano, cabra beijador Morena, diga, aonde é que tu tava? Aonde é que tu tava? Onde é que tava tu? Passei a noite procurando tu, procurando tu, procurando tu Passei a noite procurando tu, procurando tu, procurando tu Chega pra perto, me dá uma roxo, que eu já tô roxo de tanto roer Acende o fogo da minha fogueira, que a noite inteira só voltei morrer Te procurando, meu amor, te dando, tô me negando e fazendo eu sofrer Te procurando, meu amor, te dando, tô me negando e fazendo eu sofrer Morena, diga, aonde é que tu tava? Aonde é que tu tava? Onde é que tava tu? Passei a noite procurando tu, procurando tu, procurando tu Passei a noite procurando tu, procurando tu, procurando tu